O primeiro gol foi do brasileiro Marcelinho, 1 a 0 Ludogorets da Bulgária. Cristiano Ronaldo poderia empatar, mas perdeu um pênalti. O português teve outra chance e não desperdiçou, 1 a 1. O francês Benzema, de esquerda, virou e o Real venceu o jogo, 2 a 1. Essa é a primeira participação do time búlgaro no torneio mais importante da Europa. Em Londres, o Arsenal saiu na frente do Galatasaray com o Welbeck. Depois, o jogador inglês deixou o brasileiro Felipe Melo para trás e bateu na saída do goleiro, 2 a 0 o Arsenal. O terceiro gol inglês foi de Alex Sanches. Mas quem tinha mesmo fome de gol era o Welbeck, que marcou o quarto do Arsenal. E o Max fez o gol de honra do Galatasaray. Na Alemanha, Sonmin chutou. Júlio César não segurou e soltou nos pés de Kelsling. Bayer-Liverkusen, 1. Benfica, 0. No segundo gol alemão, o goleiro brasileiro nem esboçou defesa. O time português diminuiu com Sálvio, mas o Bayer ampliou a vantagem. 3 a 1, placar final.